E agora a gente vai explicar pra vocês algumas abreviações que a gente pode usar quando estiver conversando com um amigo no WhatsApp, né, Sarah? No e-mail, né? Também descolado. Também descolado, muito bem. Mas antes, você já sabe, se inscreve lá no canal da Sarah. Fala aí, Sarah, do seu canal. Inglês nem com as horas. Só isso? É. Sigam lá também nas redes sociais, se inscrevam nesse canal aqui também. A galera pode escrever WhatsApp. 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 Pode, pode. A forma correta de escrever é WhatsApp. Mas aí, como a gente fala muito rápido, né? Não é que nem o e aí, né? Fala what's up, what's up, what's up. Ah, e significa tipo, e aí, beleza? É. Tá tudo em cima. É. Enfim. What's up, how you doing? How you doing? É, o Joel. How you doing? How are you? Só que com as letras, né, Sarah? Muito legal. O interessante disso é que o R tem esse som de R, que é o mesmo som da palavra R, idêntico com o U, o U, quando você fala a letra U, você também tá falando U, então vai de contexto. Mas como aqui, quando a gente tá conversando, né, eu posso falar U toda hora, escrever o U é U. É, aí fica how are you. How are you? O som das palavras tem o mesmo som das letras, né? Bem louco. Também nós usamos essa aqui, ó, great. Esse eight, lógico, é a pronúncia do número oito, né? É, é, então assim, se você sabe pronunciar oito, que é eight, você sabe falar ótimo, que é great. Então eu vou colocar um gr, ó, great. Yeah, great. Legal! Também usamos esse OMG. Oh my god. Oh my god. Que significa, ah meu Deus, ah meu, são, ah meu Deus. E também dá pra falar só as letras, dá pra falar assim, OMG. Agora que você falou disso, eu lembrei de outra, a gente não usou na conversa, é TGIF. Yeah, thank god it's Friday. Isso, e também pode ser falado com as letras, né? Sim. TGIF. Mas só nas sextas-feiras. Today. Today. Today, quando você põe, da mesma forma do eight, no great, o today também, que o som do two, é um dois, que é two também. E aí é só lembrar de deixar o T limpo, né? T, two. To. Yeah. Tomorrow. Tomorrow. Dá pra colocar o dois e um. Morrow. É, tomorrow. Morrow, né? Não é um moral. Dá pra falar to you e pôr só o. A gente falou dessa LOL. LOL. Muita gente me perguntou, o que que significa LOL, Sarah? League of Legends. LOL significa laughing out loud. Então é uma abreviação, que nem o oh my gosh, oh my god. Então LOL é a pessoa que tá rindo em voz alta, então normalmente a gente pensa em uma pessoa que tá gargalhando. Sim, é. O que tiver. Põe. Aí a gente, em português, a gente põe o kkkkkk. E na verdade digita como? Como é que a gente tá rindo no celular? Empolgante. Se não for usar o LOL e for usar o kkkkkkkk, não colocar só 3Ks. Porque é a sigla do Ku Klux Klan, né? Que é... Gera um racista. Então assim... Cuidado com os 3Ks. Quando eu vejo 3Ks eu fico... Ai! Você já dá um negócio por isso. Ai meu Deus do céu, para. E os americanos comentam isso. Ah, então conversando com o americano e você for rir, não me coloque em 3Ks. Ou põe 2Ks, ou 4Ks, não 3, ou LOL aqui. Ou ha-ha-ha. É, já resume tudo, né? Um LOL. E para finalizar, esse wanna. Wanna. É uma contração de want com o to. Want é what, two é two. Together fica wanna. Tem outra também. É quem não foi na conversa, mas é bem legal falar. Gonna. Gonna. Que é going to. É como a gente é pressado que eu falo tudo rápido. Gonna. Gonna work. Pra trabalhar. Isso. Então você pode usar tudo isso nas suas conversas pelo WhatsApp ou por e-mail. Mas lembrando que são... Isso é muito informal, né, Sarah? É, bem informal. Eu não falaria assim com o chefe. Depende muito da sua intimidade com a pessoa. Então eu sempre uso para os amigos mais próximos. Mas não fale isso com o chefe que não sou legal. Você não pode esquecer de escrever da forma certa depois. Claro. Não ficar viciado. Isso. E esquecer a forma correta. Comenta aqui embaixo. Deixa uma frase aqui pra gente usando essas abreviações em inglês. Vamos ver quantas frases você consegue formar, né? E vamos ver se tem mais abreviações também, né? Que a gente não mencionou aqui. Você deve ter visto. Você pode anotar aqui também. É, você conhece alguma que não foi falada aqui nesse vídeo? Coloca aqui embaixo e ajuda os seus outros colegas a aprenderem mais. Eu e a Sarah, a gente vai responder todas. Yeah. Tem que responder, hein? Ok. Então like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever lá no Inglês Ventas Horas, no canal da Sarah, pessoal. Aciona o belzinho. Clica no sino. Se inscreve nesse canal também. E dá uma... Deixa eu ver. E é só isso. E lembrem-se todos. See you around. Não, de novo, vai. See you around. Bye. Aê. Bye, gente.